Glória a Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, estamos aqui ao vivo através do programa É de Deus na Sua Vida, onde temos apenas 20 minutos de grande conteúdo de aprendizado espiritual e por esse motivo estamos alegres, porque temos o privilégio de dizer que o Senhor é bom e o diabo não presta. Aqui está o CD do Pastor Missionário É de Deus, porque É de Deus está falando com você e trazendo para você apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. O programa É de Deus na Sua Vida, ele vai lá todos os dias, a partir das 7 horas da manhã, sábado, domingo e feriado, a partir das 8 horas da manhã. Esse é nosso compromisso aqui com você e creio que o Senhor tem grandes coisas na minha vida e na sua vida. E a todo momento, irmão, precisamos estar em santidade, precisamos estar diretamente voltado para abençoar a vida dos irmãos e por isso dizemos que Deus tem algo grande para mim e para você e assim, irmão, só assim nós iremos alcançar com certeza o reino dos céus, só assim nós vamos alcançar as vitórias, só assim nós vamos encontrar ao Senhor Jesus, porque ele tem grandes coisas na minha vida e na sua vida e por esse motivo o programa É de Deus na Sua Vida, ele está a todo momento trazendo palavras, testemunhos, louvores e trazendo cada vez mais um aprendizado para a vida daqueles que o busca, daquele que realmente tem atentado para buscar a sua salvação. O programa É de Deus na Sua Vida, nós temos o privilégio de dizer que Deus, ele nos ama muito, né? E ele quer muitas vezes que eu e você possamos estar atentos à sua voz. Irmãos, nós vamos aqui trazer para os irmãos algo muito forte, algo que vai trazer para os irmãos um despertamento espiritual. Eu quero falar para você que você não esquece de entrar no nosso canal, dá um joinha, vai lá no YouTube, dá um joinha, procura lá, É de Deus. Programa É de Deus, você vai encontrar lá, dá um joinha, se inscreve no nosso canal, participa conosco, evangeliza, compartilha esse programa com teus amigos, com teus irmãos, que eu tenho certeza que vai ser bênção na minha e na sua vida. E hoje nós estamos falando e vamos falar sobre a inveja, o que é que a Bíblia diz sobre a inveja, o que é que a Bíblia traz sobre a inveja, para que nós possamos entrar no tema de hoje. E nós vamos também aprender é quantas pessoas se prejudicaram por causa da inveja, quantas pessoas realmente destruíram as suas vidas por causa da inveja, porque infelizmente, dentro das igrejas, dentro das igrejas, está tendo esse tipo de coisa, dentro dos irmãos inveja, mas como é? Eu tenho inveja do irmão, porque o irmão canta muito, o irmão prega muito, o irmão é isso, é aquilo, e eu queria ser assim. Tem muita gente que existe esse tipo de inveja, né? Que realmente tem pessoas que querem ser assim, porque é um exemplo, e tem outros que querem ser assim, porque tem inveja, porque acha que não deveria aquela pessoa estar fazendo aquele patamar, estar naquele patamar, como é que fulano conseguiu emprego e eu não consigo aquele emprego? Como é que fulano passou na faculdade e eu não consigo passar na faculdade? Como é que fulano comprou uma casa daquela e eu não consigo comprar? Como é que fulano tem um marido bonito daquele e eu não consigo ter? Uma mulher bonita daquela e eu não consigo ter? Como é que fulano tem um filho bonito daquele e eu não consigo ter? Então, isso é inveja destruidora, a inveja que tira totalmente o foco das pessoas, irmão, que leva muitas vezes as pessoas para o abismo. Então, o que é que Deus diz sobre a inveja? E como lidar com a inveja? Deus diz que a inveja é pecado. Está escrito nos textos bíblicos, irmão, todas as referências sobre a inveja tem uma má conotação. Ela quase sempre é referida como zelo, como ciúmes e sempre no mau sentido da palavra. A inveja, na realidade, é um sentimento forte, um sentimento muito mau, um sentimento destruidor, que a pessoa tem de querer que possui o que? O dos outros. Espera aí, eu tenho que ter aquilo que os outros têm? Mas fulano, com o tempo eu conheço fulano há tanto tempo, ó, e nunca tinha nada e hoje tem essas coisas. Como é que ele tem? Eu não tenho. Isso é a inveja destruidora, que você quer comissar aquilo que não é seu. É um sentimento egoísta, é um sentimento por parte da pessoa que traz, com certeza, consequências malignas. Deixa eu falar algo para você. Este é o programa de Deus em sua vida. Há muito texto que nos aconselha, irmão, a não sermos invejosos. Eu vou trazer para você, o programa só tem 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Não podemos ser invejosos. Justamente isso pode ser um mau sentimento. A inveja também está ligada à cobiça e faz parte dos Dez Mandamentos. Se você abrir comigo aqui em Êxodo, capítulo 10, desculpa, capítulo 20, versículo 17, assim, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seus servos ou cevas, nem seu boi ou jumentos, nem coisa alguma que lhe pertença. Aqui a Bíblia traz em Êxodo que nós não devemos cobiçar a mulher de fulano, cobiçar a casa de fulano, cobiçar o emprego de fulano, cobiçar a roupa de ciclano. Nós temos que andar em santidade. Muitas pessoas dizem que é de Deus, mas está totalmente fora da visão. Dizer que é, todo diz que é, mas na sua prática não condiz com aquilo que você diz. Você, muitas vezes, é o crente domingueiro, só vai lá para marcar ponto, mas em você as suas atitudes não conduz com a sua realidade. Eu costumo dizer que o crente mais mente é louvando, irmão. Canta uma coisa, mas não é nada aquilo do que ele canta. Está no altar ali louvando, mas é pelo dinheiro, pela fama, pelo status. Então, muitas pessoas deveriam ouvir esse programa para acordar da meninice, para sair da mentira, da ilusão. E tem muitos pastores entrando no mesmo barco. Não, eu vou chamar fulano, que fulano é famoso e vai lotar a igreja. A condição dele não é trazer espiritualidade para a igreja, é trazer gente para povoar e tirar dízimos e ofertas. Então, irmão, essa inveja é uma inveja terrível. A igreja de fulano não vai encher nunca, porque aqui vai encher a minha, que eu vou trazer cantor famoso para cá e pregador famoso. Então, este sentimento nos leva a pecar. Fazemos coisas que até podem ser condenadas pela lei. Quando o apóstolo Tiago fala sobre as guerras que acontecem, ele diz que elas são o resultado de um coração invejoso. Por isso, é muito importante tomar cuidado com esse sentimento. Agora, o que a Bíblia nos aconselha? Quanto a esse sentimento? O que a Bíblia diz? Primeiro, não ter inveja. Isso mesmo. Não ter inveja nos que praticam a maldade. Porque tem pessoas que gostam realmente de invejar a maldade do outro. Isso é verdade. Você pensa que não? É verdade. Fulano é mau. Eu também vou ser mau, igual a ele. Eu não sou bonzinho, mas eu tenho que ser mau. Não se aborreça por causa dos homens maus. E não tenha inveja dos perversos. outros. Outro item, não seguir os seus caminhos. Provérbio 3, versículo 31. Não tenha inveja de quem é vaidoso, de quem é violento. Nem adote nenhum dos seus procedimentos. Eu não posso ter inveja de pessoas más, de pessoas ruins. A inveja também, ela apodrece os ossos. Provérbios 14, versículo 30. Você lembra que Davi falou que os ossos dele estavam apodrecendo? A inveja também, ela pode ser incontrolável. Provérbio 27, versículo 4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Isso é verdade. Ninguém consegue suportar a inveja quando você é uma pessoa invejosa. Você não fica em paz, você não tem tranquilidade. A inveja, ela traz confusão e toda espécie de coisas ruins. Aqui em Tiago, capítulo 3, 16, diz assim, pois onde há inveja e a ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Isso é verdade. Onde tem inveja, toda espécie de males. Como é que fulano está com isso? Eu não consigo ter isso. Como é que fulano conseguiu isso? Eu não posso mais admitir que esse ato aconteça, porque quem é merecedor sou eu. Aquela pessoa não merece fulano, não merece ciclano. Tem que sair fora. Eu que sou bonzinha, começo a dizer o que ele é, que ele nunca foi, que quem é, não precisa dizer. Quem é, o dia a dia vai mostrar. Ainda que seja um sentimento ruim, um sentimento difícil de dominar, infelizmente, habita dentro de cada um de nós. E nos coube, e nos cabe a dominá-lo, como qualquer outro sentimento natural. Entretanto, irmão, é sempre bom lembrarmos das palavras do apóstolo Paulo, lá em Filipense, onde ele fala, se postarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Irmão, considerando os outros superior a si mesmo, isso é difícil. Entender que você tem que entender que seu irmão é maior do que você, é superior a você. Aqui você está descendo. Não, meu irmão, não sou melhor do que você, não. Você é que é melhor do que eu. Então, quando consideramos os outros, deixamos de pensar só em nós, temos menos inveja e somos duplamente abençoados. Aleluia! Também podemos ser alvo de inveja. Claro, eu sou alvo de inveja. Tem pessoas que, como é que eu é de Deus estar ali, naquela rádio famosa, como é que Deus está ali, louvando, como é que Deus foi ali, lá para os Gideões, sem pagar um centavo. Como é que foi isso? A inveja de outra pessoa pode causar problema em nossa vida. Então, quando essa pessoa se vira contra nós e tenta nos fazer mal, irmão, mas a Bíblia, o manual do adorador, diz que a vingança não é a solução. Então, devemos orar por quem nos persegue e mostrar o amor a essa pessoa. Aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 27, diz assim, Mas eu digo a vocês, que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aquele que os maltrata. Isso é difícil, né? Ah, eu não quero conversar com aquela minha vizinha, não. Aquela minha vizinha ali é muito fofoqueira. Aquela minha vizinha ali não vale nada. É assim, não é? Mas a Bíblia, Jesus manda dizer o contrário. Olhe por essa pessoa. Ame essa pessoa. Porque um dia ela vai entender. Fulano, eu dou patada no fulano, eu falo da vida ciclana, e ela é tão amorosa comigo, e ela é tão carinhosa comigo, e essa pessoa é tão assim comigo. Então, assim, todos verão que nossa causa é justa, e a pessoa com inveja, ela poderá até se arrepender ao ver nossa atitude. Então, as suas atitudes é quem vai conduzir, é quem vai dizer o seu caráter. Eu não posso ter inveja das pessoas, eu não posso ter perseguição para as pessoas, eu tenho que entender que se eu amei alguém até um ponto, alguém me amou até um ponto, chegou o limite, eu tenho que me afastar. Fala só, eu não quero mais nada com você, eu não gosto mais de você, eu não te amo mais. Acabou. Ah, não, se você não for minha, você não vai ser mais de ninguém. Fulano só vai ficar com você por cima do meu cadáver. Isso é idiotice, isso é burrice, isso é inveja, destruidora, isso é algo maligno, isso não é amor. Quem ama quer o bem do outro, não quer mais o mal do outro. Quando eu digo assim, fulano só vai ficar com fulano se for por cima do meu cadáver, eu estou dizendo que eu sou um egoísta, eu estou dizendo que eu sou um hipócrita, eu estou dizendo que eu sou um mentiroso, um falso, e nada de amor existe em mim, a não ser o ódio. E Deus não habita no ódio. Agora, algumas pessoas na Bíblia que tiveram problemas por causa da inveja, Raquel foi uma, por não poder ter filhos, culpando o seu marido Jacó. E aqui em Gênesis está escrito, quando Raquel viu que não dava filho a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me um filho, senão morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso, estou no lugar de Deus? Quer impedir de ter filhos? Então ela respondeu, aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar. E por meio dela, eu também possa formar a família. Por isso, ela deu a Jacó, sua serva Bila, por mulher, e ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel, ela se achou que estava ali realizada. Mas não. Ali ela não se realizou. Pelo contrário. Ela deu a uma mulher para deitar com seu marido. E olha só, o marido, né, se deitou com ela. com aquela sua serva. E ali teve um filho. O que ela lucrou com isso? Nada. Nada. Ela usou a inveja para ter, mas não teve. Que é outro, José. Quando foi vendido pelos seus irmãos, porque era proferido de seu pai, Jacó. Então, o Jacó, ele pegou e deu uma túnica para o filho. Cuidou do seu filho. Porque era o filho primogênito dele. Era o filho que ele teve na sua velhice. Ali ficou a história. Davi, quando veio da batalha contra o Filisteu e a sua fama se espalhou pelo reino, levando Saúl a tentar matá-lo. Porque Saúl não suportou as vitórias de Davi. Mas também Davi deu um vacilo. Davi mandou os soldados para a guerra. E ficou ali no seu palácio passeando pelo terraço. E viu aquela mulher linda lá tomando banho. E ali teve inveja. E perguntou quem era aquela mulher. Aquela mulher de Uriza, hein? É o cara que está na batalha pelo teu nome. Que está lá defendendo o seu nome. Que está ali defendendo a sua honra. Eu não quero nem saber. Vai lá buscar ela. Eu quero me deitar com ela agora. Invejoso. Foi errado. Foi destruidor. Foi malicioso. Isso. A inveja. Quer outro? Judas. Esse foi o pior. E os fariseus quando entregaram Jesus as autoridades. Foi através de Judas. Mateus capítulo 27. Porque sabia que eu havia entregado por inveja. Então, irmão, a inveja é vista na Bíblia como um sentimento reprovável. Esse sentimento vem de dentro do próprio homem e contamina o homem. aqui em Marcos capítulo 7, versículo 22. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a sensatez. Isso é um ato que muitas pessoas têm. Eu não consigo viver em suportar aquela pessoa do meu lado. Porque essa pessoa ela me traz algo negativo. E eu tenho inveja dessa pessoa. Essa pessoa vai tomar o meu lugar. eu não vou aceitar isso. Só se for depois que eu ver eu morrer. Ainda traz maldição para ele mesmo, né? Olha só que idiotice. Abra comigo em Romanos capítulo 1, versículo 9. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então, cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, maldade, são bisbilhoteiro. É assim? Bilhoteiro é que anda perseguindo as pessoas. Ah, fulano, eu vou perseguir fulano. Eu vou atrás de ciclano para ver onde é que fulano foi. Fulano está com fulano, está com ciclano. Saiu para ali, saiu para ali. Entrou ali, saiu ali. Esse é o bisbilhoteiro. A Bíblia que está falando. Você é um bisbilhoteiro. Você não consegue entender que ninguém pertence a ninguém. E quando não há mais compatibilidade, tem que se afastar. Siga a sua vida. Siga o seu rumo. Siga o seu caminho. Não inveja o carro de ninguém, a casa de ninguém, o homem de ninguém, o filho de ninguém, a neta de ninguém. Siga a sua vida. Porque só assim você vai alcançar a tesoura no céu. Só assim você vai sair dessa palavra maldita que é a inveja. Que destrói o homem. Que acaba com o ser humano. Amém? Que pena! Já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo para que serve o seu tempo. Se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida. Agora não esquece terminar o programa. Você vai lá dar um joinha no nosso canal. Se inscreva lá porque é importante que você se inscreva. Participa conosco. Toca o sino. Sabe por quê? Porque você vai ouvir toda a programação em primeira mão. São mais de 500 programas já gravados. E eu tenho certeza que é uma faculdade teológica para você. Agora não tem mais desculpas dizer que você não consegue mais evangelizar. Mentira! Compartilha agora esse link com teus amigos no teu Facebook. E chama mais uma pessoa. Nós temos o pastor e o missionário é de Deus todos os dias ao vivo aqui na Rádio Gospel Mil. Diretamente do estado da Paraíba e também diretamente do estado do Rio de Janeiro. Porque a matriz da nossa rádio fica lá na Paraíba. Mas todos estão vindo agora na Paraíba e eu estou aqui no Rio de Janeiro. E não esquece de estar participando conosco do programa Sincatrizando Vidas esse momento é de Deus. Onde você quer ser entrevistado? Você quer divulgar o seu comércio? Você quer divulgar o que é a sua loja? Você quer trazer uma palavra? Entre em contato comigo! Nós vamos estar ali no 93 FM Rádio El Shaddai da MK falando de você falando dos seus projetos levando paz harmonia e evangelizando. Amém? Que você possa entender o quanto é importante estar na presença do Senhor. O quanto é importante louvar ao Senhor da Glória. E esse programa ele tem um só objetivo trazer para os irmãos o entendimento a sabedoria e a compreensão. Amém? Não esqueça de estar sempre conosco compartilhando participando. Um abraço grande do amigo Marlo Jefferson. Um abraço amigo. Um abraço a José Osmar que está sempre compartilhando esse programa com os irmãos. Você nunca vai ouvir um programa como esse com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Se você quer levar também o pastor missionário de Deus para pregar para conversar com Jesus e com você porque Jesus ele não pregava ele ensinava para ensinar a palavra juntamente com você pelo que Deus tem me dado nós vamos lá louvar e adorar o rei. Amém? Eu quero convidar todos os irmãos para que estejam comigo participando sempre compartilhando sempre esse programa porque é Deus a sua casa é Deus a sua vida é Deus os seus projetos é Deus o seu ministério porque eu quero orar por você para a sua família pela sua casa e por aquele invejoso eu quero orar por você isso mesmo. Você é invejoso? eu vou orar por você para quebrar essa maldição para tirar essa fofoca essa mentira essa calúnia essa perseguição do diabo vai cair para o terra agora se você crer você vai receber amém? Fecha os teus olhos vamos orar comigo ó Deus amado todo poderoso aqui estamos orando Senhor pelos nossos inimigos que a Bíblia diz orai pelos vossos inimigos ó Pai da Glória eu não sei se eu tenho inimigo mas eu quero orar assim mesmo porque por trás dos nossos olhos nós não sabemos quem está conosco eu quero orar agora para quebrar toda a maldição toda a inveja toda a calunha todo o ministro toda a fofoca toda a fofoca dentro das igrejas dentro da casa de Deus toda a perseguição toda a maldade todo o olho grande ó Senhor vai destruindo agora teu Espírito Santo agora entre com providência na vida desse mal olhar desse mal estar ó Senhor da Glória também eu peço bênção para o meu inimigo que eu não sei quem é mas eu quero pedir porque se aquele que entender que é meu inimigo está recebendo a bênção agora de Deus na sua vida e Deus vai mudar esse quadro vai tirar essa fofoca vai tirar toda a mentira toda essa falsidade ó Deus da Glória eu também vim pedir paz para todos para que tua igreja possa ser cada vez mais mais avivada e cada vez mais possa estar Senhor atento tua palavra vai tirando os empecilhos as barreiras o pedregulho ó Senhor dá vitória dá força para aquele que está fazendo a tua palavra com dignidade Senhor vai transformando a vida do jovem do adolescente aquele que se afastou da tua presença que possa voltar ó Pai da Glória seja com cada um que a mão do Senhor esteja sobre cada família cada criança cada adolescente cada viúva cada viúva vizinho da esquerda da direita e de trás abençoa aqueles que estão encarcerados Senhor aprisionados porque fui colocado ali por ti para refletir abençoa também as autoridades espiritual abençoa também o Senhor os missionários que estão aí pregando a tua palavra muitas vezes morrendo perdendo a sua vida porque diz a tua palavra aquele que me encontrar o achará ó Pai da Glória que a tua mão esteja Senhor sobre cada família sobre cada lar abençoa minha casa minha família meus amigos parentes Senhor meu ministério dá cada vez mais saúde para minha garganta para que eu possa te adorar abençoa Senhor minha caminhada meu trabalho circular Senhor meus irmãos abençoa o Pereira abençoa o Paulo Rocha abençoa todos enfim abençoa o Ângelo abençoa todos aqueles que estão comigo trabalhando Senhor meus amigos meus parentes Senhor para que possamos estar nessa visão espiritual seja com eles Senhor encaminha pessoas ali para nosso trabalho encaminha pessoas ali Senhor para que eu possa estar ali levando o pão de cada dia para minha casa fortalece cada vez mais a minha vida sentimental fortalece cada vez mais a minha vida financeira fortalece cada vez mais a minha família a minha casa ou Deus seja comigo seja com todos abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém meus amados irmãos muito obrigado amanhã se assim nos permitir às sete horas da manhã estaremos ao vivo não esquece de entrar no nosso canal compartilhar se inscrever e você não esquece todos os sábados a uma hora da manhã programa Sincatrizando o Vida Momento é de Deus porque estamos aqui para trazer bênçãos para a sua vida tá bom aqui ó na loja Coisa de Crente você encontra o CD do Pastor Missionário é de Deus um abraço grande meu amigo Tiago um abraço grande é Edinho é Candelabro um abraço grande também ao Marcelo Manhãs e a todos os irmãos que estão compartilhando esse programa que estão junto conosco um abraço ao Pastor Mauro a Pastora Nisse Maia um abraço ao Jessé da Peleja e todos que estão ali envolvidos conosco em nome de Jesus amém que o amor de Deus a graça do Senhor Jesus a comunhão e a consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje mas para todos os tempos se você quer ou se diga amém porque é de Deus a sua casa é de Deus a sua vida é de Deus os seus projetos é de Deus o seu ministério fica na paz é de Deus é de Deus a sua vida